A CIDADE NO BRASIL Eu aprendi a desaprender todo esse medo que a mencionaram Já vem Edson Mandela pelo tempo que me aprisionaram Prisão domiciliária, eles vêm e duram duas vezes E dão terração diária pelas rádios e TV Eu me orgulho da diferença, tu tens vergonha dela Tu és branco, tu és preto, a minha cor é a varela E não me defines nos padrões do Banco Mundial e FMI Eu me defino nos padrões espirituais de Gandhi Muito sabe o preço de uma vida, pouco sabe o seu valor Então vejo muitos a comprá-la para usá-la com o pior Então eu vivo cada dia como se fosse o último E tenho eyes e valetes na manga como outro futuro Nacionaliza-se o global, eu globalizo o nacional E organizo o funeral desse mundialismo ocidental Pessoas são anúncios publicitários com sorrisos comerciais Eu sou fã do meu sorriso, apreço dos meus ideais Homens são números racionais, então me irracionalizo Vocês sabem o que foi pensado, eu não penso o improviso Não sigo modas, cheques modas, faço modas, queres modas Estou cérebro é xerox, por isso tem essas fotocópias A Zagaia eu me auto-proculei País independente, sou o ditador da minha lei O que te fez já desleguei, a rádio não sintonizei Estou no 25 de setembro, a minha luta começou Para a posição horizontal e põe no ouvido um cotonete E vai sintonizando a Zagaia e Valete Os mandos alternativos, sempre ativos no teu deck Sem preservativos, nem ativos, por efeto Para a posição horizontal e põe no ouvido um cotonete E vai sintonizando a Zagaia e Valete Os mandos alternativos, sempre ativos no teu deck Sem preservativos, nem ativos, por efeto Olha para as crianças, vê como são criativas e curiosas Vê como são pensativas e gostam de expor a coisas novas A escola existe para roubar a criatividade e formatá-las Estandartizá-las, domesticá-las, robotizá-las Para depois formar adultos que só vêm com duas palas Avançá-los nesses trabalhos precários que produções se azalas E os ou pouco ganham para consumir em larga escala Mas controlo o que tu galas, o que tu pensas, o que tu falas Se eu digo-te a verdade, tu dizes que eu só invente cabalas Era o puto que sentava sempre lá na parte de trás das alas Com public enemy nos fontes, enquanto os profs estavam lá-las Estava com revistas maoístas, passava a vida a desfolhá-las Por isso é quando eu abro a boca, palavras parecem balas, gala Que as calas e empalas, eu quero a mudança para consumá-la, gala Eu sou o alternativo, bro, e o alternativo choca Hoje coca, asa, gaia, tu ouves, a moda que a rádio toca Só quer zeta, já nota, por isso sou rock, as marcas da moda Sou simples como raça, bro, mas sem raça, nem broca Mas todos os dias em discotecas, doida à procura de catrota Estou todos os dias na biblioteca, a recolher não nas boas tropas Essa tua dama é muito boa, mas se abre a boca é uma andota A minha dama, para além de bonita, é erudita e é poligrota Pedes na vida dos outros, porque és o rei da fofoca Eu meto-me na tua vida só para deixares de ser idiota Estás só por ti, eu estou por ti, pelos teus compatriotas Vim para salvar a tua vida, mando-se sem querer nada em troca Olha até a posição horizontal, eu põe no ouvido um cotonete E vai sintonizando asa, gaia e valete Os bandos alternativos, sempre ativos no teu deck Sem preservativos, nem ativos, puro efeito Alternativo Não brinques com esta merda, nigga Valete Não sinta aqui Como está na terra de visitar Yeah Alternativo 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 E aí держa